Olá, boa noite pra você. Hoje é dia 28 de junho de 2022 e a Crítica Notícia já está no ar. Nessa edição você vai ver. Embate entre estados e governo federal tem mais um capítulo na novela da redução do ICMS. Encontro de conciliação no STF sobre o tema acabou sem acordo. E ainda a CPI que quer investigar crimes no Ministério da Educação é protocolada no Senado. Nos bastidores da política tem casos de família, viu? O vereador Amon Mandel critica a decisão do desembargador Domingo Jorge Chalube, que é avô dele. E a gente te mostra também que o Rio Negro já dá sinais do início da vazante. Achei este ano é até agora a quarta maior da história. Essas e outras informações você acompanha conosco a partir de agora, numa Crítica Notícia. E a gente fala de ICMS, essa briga está rendendo. A cobrança do ICMS dos combustíveis pelos estados foi tema de uma audiência de conciliação. O encontro foi promovido pelo ministro Gilmar Mendes do STF, que analisa uma ação direta de inconstitucionalidade, além de outras ações também referentes a esse tema. E essa última, ela foi feita pela União para obrigar os estados a limitarem o imposto. A gente fala sobre esse assunto com a repórter Linda Almeida, que tem os detalhes para a gente. Linda, boa noite para você. Qual foi o resultado desse encontro? Deu certo? Boa noite, Tamiris. Boa noite, Dante. Olha, muito aquém do esperado, acabou não dando em nada. Pelo menos nesta terça-feira. Esse primeiro momento ali, essa reunião que aconteceu entre os governadores e o STF, acabou não dando ali resultados mais diretos. Eles não conseguiram entrar num consenso sobre a redução do ICMS. Nessa ocasião, 11 governadores e também o Distrito Federal apresentaram propostas para serem analisadas pelo STF, que prometeu que vai olhar elas cautelosamente proposta por proposta. São quatro propostas distintas, mas entre elas tem uma de que fossem retiradas duas tarifas específicas do cálculo do ICMS, que é um tema que inclusive já corre por ali. Mas, nesse primeiro momento, a gente não teve um consenso de fato. É esperado que o retorno ali desse debate aconteça já nesta quarta-feira, pela parte da tarde, onde eles vão avaliar essas propostas e tentar ter um direcionamento diferente. É como você falou, acaba sendo um embate entre o governo e também os estados, que alegam nesse momento que caso essa redução seja levada adiante, eles vão ter sérios impactos na arrecadação financeira, que a gente vê que acaba tendo impactos também no direcionamento desse dinheiro pelos estados. Então, eles levaram adiante a sessão direta de inconstitucionalidade, dizendo que teriam sérios impactos nessa arrecadação. Além disso, a gente sabe que também hoje já foi ter uma conversa sobre o ICMS no que diz respeito ao PEC de compensação. Nós recebemos informações que amanhã, por volta de quatro horas da tarde, vai ser votada a PEC de número 16-2022, que avalia a possibilidade justamente de compensar esses estados que alegaram terão impactos de arrecadação. Essa é uma PEC que foi apresentada ali pelo relator Fernando Bezerra, mas que agora ele mudou de ideia, para você ver como as coisas são. Ele deveria fazer um substitutivo com as mudanças que ele avaliou nessa segunda-feira, que não aconteceu, foi dado um novo prazo para ele na terça, que também não aconteceu. Dentre essas mudanças, ele deixa de lado, de fato, a compensação e agora quer utilizar esse dinheiro para dar compensações, digamos assim, para a população. Ele prevê ali reajustes no Auxílio Brasil, que atualmente está custando R$ 400, ele quer elevar para R$ 600. O Auxílio Gás, ele quer reajustar para o atual preço do gás de cozinha, que está na marca de R$ 120, e também criar uma espécie de voucher para os caminhoneiros, um auxílio combustível para esses profissionais de cerca de R$ 1.000. No entanto, como a gente falou, ele não apresentou ainda esse substitutivo com essa nova mudança de adequação no texto original. Ele deve apresentar nesta quarta-feira, mas ainda assim cabe ali ao Senado avaliar se vai aceitar ou não. Caso eles não aceitem, será votado, de fato, o texto original, que foi a compensação desses valores para o Estado. Esses valores, inclusive, são relacionados à redução do ICMS no óleo diesel, gás de cozinha e aqueles derivados do petróleo. Caso seja aprovado, que necessita ali do voto positivo de 49 senadores, cada Estado vai receber a sua fatia do repasse conforme o Fundo de Participação dos Estados. Além de abrir mão, justamente, de uma indenização futura, alegando aqueles dias dos impactos na arrecadação dos Estados. Tamires? Tá certo, Elinda. Obrigada pelas informações. Agora, Dante, essa é uma situação que já vem se alongando há muito tempo, e é aquilo que a gente falou esses dias, inclusive, que diminuiu o ICMS, dessas várias estratégias, são muitas estratégias. Tem ali, correndo no Senado, tem aí a estratégia também de conversar no próprio STF para forçar os Estados a fazerem com que realmente limitarem esse ICMS, unificar o ICMS no país inteiro. Enfim, tem muitas estratégias do governo para tentar mexer no ICMS, que é um imposto dos Estados. Mas, enquanto isso, o PPI, a política de preço da Petrobras, que dolariza a importação do petróleo, ou seja, quando o dólar está mais caro, aqui no Brasil a gente vai comprar mais caro, o preço do combustível vai ficar maior, mais elevado. Isso tudo não se fala, nunca se fala. A minha única preocupação nessa história, a principal preocupação, na verdade, porque preocupações são várias. Essa medida, essa redução, ninguém quer ficar pagando imposto caro, não é isso que a gente está defendendo, a gente não está querendo ficar pagando cada vez mais imposto. Agora, não dá para você achar que isso vai resolver se não houver uma alteração nessa política, porque senão isso só segura que, por um lado, daqui a pouquinho, na medida que o dólar for aumentando, na medida que o preço do mercado, no mercado internacional for aumentando, a gente vai ser impactado sobre isso. Então, infelizmente, olha-se para uma coisa e estão comprando essa briga de uma coisa, que é para criar essa narrativa de que o governo está tentando fazer alguma coisa em relação ao combustível, está tentando trabalhar para reduzir o preço do combustível, mas em cima do que de fato vai fazer a diferença, que é a questão da dolarização do preço do combustível, aí não está mexendo. E não para de trocar a presidência da Petrobras. E não para, porque já está no quarto, já está no quarto, sem contar ali o interino que ficou. E mesmo com essas mudanças todas, não resolve. Mas o que eu ia falar é que, apesar de que o que sustenta ainda o que você estava dizendo, é que essas políticas, elas são por tempo limitado. Só esse ano. É só até o final do ano. É só até o final do ano. Só reforça o que a gente já estava dizendo. Mas, bom, a gente vai seguir falando, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, porque o senador Randolfo Rodrigues protocolou hoje o requerimento que pede a instalação de uma CPI para investigar denúncias de corrupção e tráfico de influência dentro do Ministério da Educação. A comissão teve o apoio de 30 parlamentares e, se for instalada, a investigação vai ter 11 senadores titulares e 11 suplentes. A intenção é concluir os trabalhos antes das eleições desse ano. Esse assunto ganhou força na semana passada depois da prisão do ex-ministro do MEC, Milton Ribeiro, e lideranças evangélicas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Mas a instalação da CPI depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele ainda precisa fazer a leitura do documento no plenário. Importante a gente destacar aqui também, rapidinho, que a gente teve duas assinaturas de senadores do Amazonas. O senador Amaraziz e também o senador Eduardo Braga. Foram dois que assinaram esse requerimento da CPI do MEC. Então, vamos ver se, de fato, ela vai ser instalada. Vamos acompanhar qual vai ser a decisão do senador Rodrigo Pacheco que preside o Senado sobre essa questão. E ainda falando desse assunto, do escândalo do MEC, o STF já pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia enviou à PGR um pedido do PT para que o presidente da República seja incluído na investigação desse caso. O requerimento aponta a necessidade de se investigar Bolsonaro depois que foi divulgada uma gravação autorizada pela Justiça. Nesse áudio, Ribeiro disse que foi informado pelo presidente sobre a busca e apreensão da Polícia Federal. Agora, cabe à Procuradoria analisar se há indícios para abrir uma investigação contra o presidente ou não. E Milton Ribeiro ficou preso por apenas um dia. Ele foi solto por decisão do desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que também revogou a prisão preventiva dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que são aqueles pastores que foram flagrados, já houve ali muitas matérias mostrando que eles fizeram diversas visitas ao Ministério da Educação. E há ali algumas conversas muito comprometedoras entre eles, tentando colocar o dinheiro para uma questão aqui, uma questão ali. E esse é exatamente o ponto, o tráfico de influência, porque são pessoas não ligadas ao governo que estão determinando onde se coloca dinheiro público. Demonstrava um poder muito forte para isso. Faziam reuniões com prefeitos, faziam reuniões com diversos entes públicos, diversos representantes de órgãos públicos. Então é uma situação que certamente ainda merece muita investigação. E é um verdadeiro escândalo, porque já se dizia que não havia corrupção há algum tempo. Isso mostra que havia pelo menos indícios. E é preciso investigar, claro, tudo o que vem acontecendo, todas as provas. A gente não está dizendo realmente que isso aconteceu, mas é necessário realmente investigar. E bom, o Tribunal de Justiça do Amazonas garantiu à Prefeitura de Manaus o funcionamento dos serviços de atualização do sistema de bilhetagem do transporte coletivo da capital, que tinha sido suspenso por uma liminar. A repórter Vanessa Oliveira explica para a gente essa decisão. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingo Chalube, atendeu ao pedido da Prefeitura de Manaus por meio da Procuradoria-Geral do município e derrubou a decisão que impedia a readequação da logística dos serviços de atualização do sistema de bilhetagem na capital. Inicialmente era uma demanda com duas empresas privadas disputando sobre a bilhetagem eletrônica. Sucede que essa demanda judicial afeta o interesse da coletividade, tendo em vista que havia uma determinação para a substituição dos validadores, ou seja, teria que parar toda a frota de ônibus, trocar os validadores para os da empresa anterior, até que houvesse uma decisão final. O Procurador-Geral destacou ainda que caso a decisão fosse mantida, ela poderia trazer mais prejuízos que benefícios para a população. E agora aguardaremos a decisão final do processo, mantendo a segurança jurídica entre a população, a Prefeitura e as empresas. Olha, esse assunto aí também é um dos nossos temas aqui do nosso Sim e Não de hoje. Neto do desembargador Domingo Chalube Pereira, o vereador Amon Mandel, se pronunciou ontem contra uma decisão liminar de Chalube, que, segundo o parlamentar, favorece o Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Amazonas. Para Amon, o avô dele foi induzido ao erro. A pedido da Prefeitura de Manaus, como você viu aí na reportagem, a liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendeu uma decisão de primeira instância que bloqueou 3 milhões do Sinetran por causa da troca de equipamentos de bilhetagem eletrônica dos ônibus. Situação essa que vem dando muita dor de cabeça para os usuários do transporte coletivo. E o vereador se manifestou da seguinte forma, ele afirmou, abre aspas, Eu não concordo com o que está acontecendo e não concordo ainda mais com a decisão do meu avô, que foi induzido ao erro e caiu na ladainha da Prefeitura. Eu chamo a atenção também que ele fez essa publicação aqui, isso aqui foi numa matéria que foi publicada pelo Portal da Crítica, e ele também falou que não concorda com a decisão e disse que, parente ou não, continua errado. O prefeito não poderia ter saído em defesa do Sinetran nesse absurdo das catracas, e o desembargador, lembrando, o avô dele, não poderia ter aceitado os argumentos. Isso é o primeiro aí contra a decisão dele. Olha, eu que não queria estar nesse almoço de domingo aí, que eu acho que ele vai ser bem movimentado por ali, né? Essa troca de farpas aí foi curiosa. Vamos ver como é que ela se resolve e como essa situação se resolve, independente disso, porque ela interessa todo mundo, né? Agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto, falar de articulação aí para as eleições desse ano, porque o presidente estadual do PL, o ex-senador e ex-ministro Alfredo Nascimento, afirmou que qualquer articulação envolvendo composições do PL no Estado passa por ele. A declaração foi dada durante uma entrevista ao podcast do Sim e Não, na tarde de hoje, quando ele foi questionado sobre declarações do pré-candidato ao Senado, né, coronel Alfredo Menezes, dando conta de que o PL queria a vaga de vice do governador Wilson Lima, né? Vamos acompanhar o que ele falou. Assim, pode até estar, mas quem define isso sou eu, o presidente do partido sou eu. O coronel Menezes, ele é candidato ao Senado, porque ele é candidato ao presidente, o próprio presidente me disse. Eu até não sou candidato ao Senado, e em função disso, ele já tem um candidato a presidente da República. O senhor abriu mão, então, dessa vaga? Era seu interesse disputar o Senado? Abri mão da possibilidade. O que é mais fácil você se eleger senador do que é deputado federal com a nova regra? Mas é só uma vaga, né, esse ano? É só uma vaga, mas disso aí vai sobrar uma vaga só para você disputar. Faça a conta. Nessa entrevista, Alfredo Nascimento também afirmou que o PL está sendo cortejado por todos os partidos para alianças, e que a única ressalva dele é que não vai apoiar nenhum partido de esquerda. Ele disse, inclusive, que tem conversado com o governador Edson Lima, com o prefeito Davi Almeida, e se você quiser, claro, acompanhar a íntegra dessa entrevista, ela está disponível lá no YouTube do portal Acrítica. Agora, Dante, o bom é que essa briga aí, ela está dentro ali do que a gente espera, né? Dois ali se enfrentando, dizendo um aqui, falando um negócio aqui, mas agora a gente vai falar de uma briga que não foi tão diplomática assim. A gente vai falar de um assunto que aconteceu lá em Boca do Agri. A polícia precisou ser chamada para acalmar os ânibus dentro da Câmara de Vereadores lá do município, que fica aqui no interior do Amazonas. Dois vereadores chegaram a se agredir com socos e pontapés. Ao vivo, Rafael Tavares traz os detalhes dessa confusão. Rafael, afinal de contas, o que aconteceu ali? O que motivou esses dois a simplesmente começarem a se agredir? A gente tem as imagens também para já começar a colocar aí, porque foi impressionante. Dentro de um local público, esses dois parlamentares eleitos pela população começaram a se agredir. O que é isso? Olha, a gente vai assistir rapidinho o vídeo enquanto o Rafael se prepara ali com o áudio, que a gente teve um pequeno probleminha. Mas olha só o que aconteceu. Isso aqui é dentro da Câmara Municipal do município de Boca do Agri. A gente consegue ver nas imagens ali? Esse senhor aqui, eu tenho dificuldade ali às vezes para reconhecer, porque realmente é uma grande confusão. E eles começam simplesmente a se agredir. E isso aí foi dentro da Câmara Municipal, ainda na primeira sessão, nas primeiras discussões ali. Eles praticamente não tinham começado ainda as discussões do dia. Essa daqui já seria a última sessão, inclusive, antes do recesso. E o Rafael vai contar mais detalhes para a gente, para ele explicar realmente o que levou esses dois a começarem a simplesmente se agredir no meio da Câmara dos Vereadores. Mas isso daqui a pouco, porque a gente vai agora para um breve intervalo. Estamos de volta aí para falar da confusão que aconteceu na Câmara Municipal dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores lá de Boca do Agri. E a gente vai conversar agora com o Rafael Tavares, que tem os detalhes dessa confusão toda. Os vereadores simplesmente começaram a se agredir. Afinal, por quê, Rafa? Olha, Tamires, muito boa noite novamente para você. Exatamente isso, viu? Uma confusão generalizada que tomou conta lá da Câmara dos Vereadores, lá de Boca do Agri, que fica no interior do Estado. Os vereadores Jansen Almeida e Roderick Costa, Tamires, o que aconteceu? Eles estavam durante a sessão, que estava às vésperas do recesso, que começa na quarta-feira, mas durante essa terça ainda estavam numa sessão plenária. E aí, durante essa sessão, um embate, uma discussão, por conta de quem iria falar primeiro, deu início a esta briga que começou aí com socos e pontapéis. A gente vai acompanhar um pouco o vídeo, Tamires, para a gente entender como toda essa confusão começou lá na Câmara de Vereadores de Boca do Agri. Olha, Tamires, como a gente percebeu, muita gritaria, muita agressão por parte dos vereadores. Os seguranças lá da Casa Parlamentar precisaram ser chamados e também a Polícia Militar. A confusão se deu por conta do seguinte, o vereador Roderick Costa estava presidindo ali em exercício, estava como presidente em exercício da Casa, estava presidindo a sessão. Quando seria a vez dele falar? Entretanto, eles, os vereadores ali da Casa Parlamentar, teriam dito em um consenso que ele só falaria no final da sessão. Entretanto, o Jansen Almeida, ele teria se exaltado e dito, não, você está descumprindo o regulamento. E é você que precisa falar. Inclusive, o Roderick enviou um áudio para a nossa produção explicando toda essa situação, como teria acontecido. São duas versões desse fato que agora devem ser investigados, investigados, viu, Tamiris, pela Polícia Civil desse caso, que foi acionada e onde o caso foi registrado. Que confusão, hein, Tamiris? E que vergonha também. Eu volto com você no estúdio. Que confusão, né, Rafa? Deixa eu só fazer um breve comentário aqui com o Dante. Dante, eu acho que isso daí é falta de decoro e é um desrespeito, na minha opinião, com as pessoas que votaram nesses parlamentares. Porque não dá para você agir dessa maneira no local público. Eu acho que é falta do que fazer. Eu acho que eles devem ter que procurar alguma coisa muito mais importante lá em Boca do Acre. Certamente tem muitas necessidades ali do povo para eles ficarem brigando por quem fala primeiro e quem fala depois. Eu quero saber se eles vão ter toda essa exigência em relação ao regimento na hora que a gente souber de alguma coisa que um ou outro está fazendo por aí. Aí eu queria ver. Eu só espero que também não tenha nenhum parente meu, porque a minha família é de Boca do Acre. Eu espero que nessa confusão não tenha nenhum parente meu por ali. Você está com parentes influentes ali, Edna? Tomara que não. Obrigada. Rafael, obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Agora a gente também vai falar de violência, só que dessa vez uma violência ainda mais séria. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado hoje apontou Manaus como a capital que mais teve aumento no número de mortes violentas. Sobre esse assunto a gente vai falar com a repórter Linda Almeida. Linda, conta para a gente aqui quanto que foi esse aumento. É um dado realmente que muito preocupa as pessoas, inclusive, porque a gente já vê todos os dias aqui no noticiário, a TV A Crítica cobre bastante isso, mas de ter esses dados na mão, a gente já vê ali que realmente a coisa está séria, né? Pois é, Tamir, e são dados que acabam assustando a gente ali quando a gente vê a Liz na mão. Como você bem falou, aqui na Crítica a gente costuma trabalhar bastante em editoria de polícia, ver vários relatos de violência aqui na cidade de Manaus, mas ter a capital amazonense registrada como de fato a capital mais violenta do país, aí já é outra história. Esses dados ali foram do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que avaliaram o período de 2020 e 2022. Eles conseguiram perceber um aumento de quase 50% no índice de mortes violentas. Eles caracterizam a morte violenta como homicídios dolosos, latrocínios, policiais ali que são mortos no exercício da própria função ou lesões corporais seguidas de morte. Os homicídios, inclusive, foram aqueles que apresentaram um maior aumento de cerca de 58% dentro desse período. Só para a gente ter uma ideia, falando de números, para a gente ter uma noção maior, em 2021 foram registrados 47.500 mortes de maneira violenta. É um número que já assusta, mas ainda é uma redução. Porque em 2020, mesmo no cenário de pandemia, nós tivemos um registro de mais de 50 mil mortes violentas na capital amazonense. O Estado, em contrapartida, também está nesse índice de violência, mas em terceiro lugar. O Amazonas foi observado ali como o terceiro Estado mais violento dentro desse registro. Nós entramos, por conta desse motivo, em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para ter um posicionamento sobre isso. porque, da mesma forma que o anuário conseguiu observar, a Secretaria também, da mesma forma. Eles falaram que estão cientes dessa realidade, que, por isso, intensificam aquelas operações de combate à criminalidade que nós observamos todos os dias aqui nas ruas da capital. Mas, no final dessa nota que eles enviaram para a gente, eles falaram que teve uma redução de cerca de 15% da violência no interior do Estado. Mas, conforme a gente tem mostrado por aqui, eu acho que a população não tem sentido isso de uma maneira mais direta. Então, esse é o resultado desse anuário que foi apresentado nesta terça-feira em relação à violência dos Estados brasileiros entre 2020 e 2021. Mais uma vez, o Amazonas em um cenário ruim e agora a capital amazonense liderando o índice de mortes violentas frente a todas as capitais brasileiras. Né, Damiris? Tá certo, Linda. Obrigada pelas informações. Uma boa noite para você agora, Dante. Os dados que preocupam, é só importante também a gente fazer uma pequena correção, que alguns dos dados ali repassados eram a nível Brasil mesmo, né? Eram nacionais. Era mais de 50 mil... 55 mil mortes violentas. Em todo o Brasil. É, em todo o Brasil. Ainda assim, assusta. E eu acho importante a gente fazer uma reflexão mais profunda disso e não só dizer que é preciso fazer o combate à violência, essas operações. É importante que a gente diga que o momento econômico que a gente vive tem muito, tem muita influência sobre isso. Porque quanto maior a miséria, maior aumenta... Maior é o número de crimes violentos. A miséria gera mais índice de roubos, por exemplo, e aí é uma cadeia, né? Se tem mais roubo, tem mais violência, tem mais assassinato. É um descontrole. E nessa linha de raciocínio, Damiris, a gente não pode esquecer que essas pessoas que estão desempregadas, muitas vezes com necessidades em casa, acabam sendo cooptadas pelo crime organizado, né? A gente sabe que aqui no Amazonas, infelizmente, a gente tem um crime organizado muito forte, talvez um dos mais fortes do Brasil, e esse número não é por acaso. Esse aumento de 58,7% em mortes violentas aqui em Manaus, não é por acaso. Infelizmente, é fruto disso, disso que a gente está vendo, que a gente vê há anos, essa influência do crime organizado aqui na nossa cidade, no nosso estado, e aí é auxiliada por esse contexto econômico que acaba levando muita gente para esse tipo de atividade criminosa. E a juventude, né, Dante? Infelizmente, a juventude. A juventude é a primeira... Porque, se imagina, agora tem muita gente já formada, tem muita gente saindo do ensino médio, tentando começar, antes de começar qualquer tipo de curso, tentando... Precisa sustentar a família. Não tem possibilidade de sustentar a família pelos meios normais, encontrar um emprego formal, ou um bico aqui, ou um bico ali. Não tem jeito. A criminalidade acaba atraindo muito mais essas pessoas, né? Com certeza. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque já entramos no processo de vazante dos rios aqui do Amazonas. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, aqui em Manaus, a cota do Rio Negro baixou 3 centímetros nos últimos dias. E isso afasta as projeções de que a enchente pudesse chegar ao nível do ano passado, quando foi a maior da história do estado nos últimos anos. A faixa de pedestres antes ficava sob a água. E agora apareceu. Com asfalto mais seco, a equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Pública retirou o lixo acumulado na área. Quem passa próximo ao local dá palpites sobre o nível do rio. Eu acho que já está secando. Está secando. Porque as chuvas estão poucas, né? Então, a possibilidade é secar mais, né? Já chegou o tempo. É. A partir do final de junho, mano, tem que vir o verão. O nível do Rio Negro já alcançou a quarta maior cheia da história, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Mas, segundo os especialistas, a cota desse ano não deve ultrapassar a marcada no ano passado, que foi de mais de 30 metros. A gente considera também as estações mais amontantes, ou seja, as regiões mais acima, mais próximas às cabeceiras. Elas já vêm observando essa vazante já há alguns dias. Se a gente entende também o tempo normalmente observado entre o começo de um princípio de vazante nessas estações mais amontantes, por exemplo, no Solimões, Tabatinga, Fonte Boa, a gente vem avaliando esse processo de vazante que vem caminhando, né? De cima para baixo ao longo do rio. E considerando esse tempo de deslocamento desse processo, mais ou menos, a gente esperava realmente que agora, para o final do mês de junho, o processo de enchente se encerrasse aqui na nossa região e começasse, consequentemente, o processo de vazante. Nesta terça-feira, o Rio Negro alcançou os 29 metros e 72 centímetros. Apesar da vazante ter iniciado em Manaus, a especialista ainda alerta. Caso o rio volte a subir, não deve gerar prejuízos. Agora, mesmo que o rio suba um ou dois centímetros, é muito improvável que isso aconteça e se subir vai ser muito pouco, não vai afetar significativamente na magnitude do evento, né? Então, de certa forma, podemos ficar... Temos a clareza de afirmar que provavelmente estamos no princípio de processo de vazante em Manaus e região. Enquanto isso, muita gente está na expectativa pela vazante, que parece ter começado. Tomara que seque logo isso, né? Que é tão ruim estar dando assim, não é? E, de acordo com a Defesa Civil do Estado do Amazonas, pelo menos 51 municípios estão em situação de emergência e outras oito cidades do interior estão em alerta por conta da enchente desse ano. No total, mais de 140 mil famílias já foram afetadas pela cheia, segundo o levantamento feito pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Com o início da vazante, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública vai intensificar esta semana a limpeza da orla de vários bairros da capital. A meta da Prefeitura é percorrer 60 quilômetros de orla dos bairros Aparecida, Educandos e São Jorge. Além das áreas da Manaus Moderna, Feira da Panaí e Igarapés nos bairros Cachoeirinha e Compensa. Segundo a Semúlsp, de janeiro a maio deste ano, foram feitas ações de limpezas em mais de 100 Igarapés, Córregos e Praias de Manaus, o que resultou na retirada de mais de 4.400 toneladas de resíduos. Uma média de 30 toneladas de lixo por dia e a maior parte de material que poderia ser reciclado. E por causa disso, a Secretaria volta a chamar a atenção da população para que faça o descarte correto do lixo e não jogue qualquer resíduo no rio Igarapés e Córregos para evitar a poluição e a possibilidade de proliferação de doenças. E agora vamos acompanhar qual é o recado que o MC Menor traz para a gente nesta terça-feira. Um boa noite para todo mundo que está assistindo o jornal e vamos para mais uma rima do menor que por aqui já é normal e o festival acabou deu tempo de se alegrar triste vai ser quando a fatura fim do mês chegar e a rima do menor sempre informar quem ouviu hoje o nosso tema aqui é sobre a vazante dos rios eu já falei para a gente que o da natureza porque por aqui ela é a nossa maior beleza e a limpeza dos rios foi feita no tempo da cheia que se não limpa acumula e a situação fica feia agora secando a limpeza foi intensificada se não acumula nas áreas que foram alagadas já falei que é para a gente viver do jeito correto se for jogar lixo tem que jogar no lugar certo porque se não é igual a minha mãe se eu pegar não vou deixar passar batida e eu vou ter que reclamar e essa daqui foi mais uma rima do menor que foi para a sua notícia ficar cada vez melhor está aí o recado do menor e olha moradores de várias zonas de Manaus estão relatando nas redes sociais sentir cheiro de gás pela cidade desde o fim da tarde de hoje olha só aqui com a gente o Hugo fala mulher que cheiro muito mazonesse mulher que cheiro de gás horrível é esse estou com dor de cabeça olha aqui também tem aqui a Torquato lindinha 1470 a Torquato também falando nova república a gente também estava sentindo você sentiu aqui na redação? aqui na redação sim eu senti ele fora e como os nossos carros são a gás também foi uma preocupação mas é toda a segurança a gente sabe que tem toda a segurança o gás veicular tem todo um controle para ser feito a gente inclusive entrou em contato com o corpo de bombeiros e eles informaram não ter recebido nenhuma ocorrência já se gás disse que iria verificar com a área de monitoramento mas até o momento a gente não recebeu nenhum retorno e a seguir o Manaus Futebol Clube anuncia o nome do seu novo técnico os detalhes daqui a pouquinho a crítica notícia está de volta e tem mudança na lei de registros públicos que pretende adilizar os serviços dos cartórios o texto da medida provisória espera sanção presidencial para ser implantada até o ano que vem a matéria passou pelo Senado e prevê mudanças na legislação sobre registro de imóveis e registro civil a lei de registro público em vigor é a do ano de 1973 atualmente existem 27 códigos de normas estaduais que regulam as atividades dos cartórios a medida provisória 1085 propõe unificar todo o sistema cartorial além de permitir registros e consultas pela internet em todo o país existem cerca de 13 mil cartórios grandes e pequenos eles acompanham a realidade de cada município brasileiro a MP quer exatamente padronizar os procedimentos para dar mais agilidade ao atendimento os acervos por exemplo terão de ser totalmente digitalizados o presidente do sindicato de notários e registradores do Amazonas acredita que os serviços eletrônicos vão tornar o trabalho dos cartórios mais seguro eficiente e com custo reduzido para se ter ideia no caso de registro de imóveis que hoje pode chegar a 30 dias com a mudança esse mesmo serviço deve ser feito em até 5 dias nem todos os cartórios tem a condição de ter os seus acervos digitalizados e a medida provisória a parte da sua sanção ela vai determinar um prazo para que os acervos sejam digitalizados e esses acervos sejam disponibilizados para consulta da população eu me refiro ao registro civil ao registro de imóveis a todas as atribuições inerentes aos cartórios é um ganho de produtividade é um ganho de eficiência é um ganho na segurança jurídica que o mercado vai receber certamente de forma muito positiva agora a gente muda de assunto vamos falar de esporte o Manaus já tem um novo técnico é o João Brigatti que assume o time amazonense na reta final da primeira fase da série C do campeonato brasileiro o novo comandante do time de futebol do Gavião já treinou outras equipes como Ponte Preta Pai Sandu Santa Cruz e Sampaio Correio Brigatti assume o posto depois da demissão de Evaristo Pisa no fim de semana o primeiro compromisso do novo técnico vai ser a partida contra o ferroviário na Arena da Amazônia neste sábado às 4 horas da tarde e faltando 7 rodadas o Manaus ocupa a 11ª posição com 17 pontos e segue na briga pela classificação e chegou a hora de falar com você sobre educação financeira e falar sobre educação financeira é falar sobre a Nacional G3 olha só esse recado Oi, meu nome é Fábio Fábio Júnior eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado e eles reduziram bastante 50% no financiamento para mim agora hoje graças a Deus estou com ele quitado e eu recomendo que vocês procuram também porque dá certo Você está com dificuldade para pagar as parcelas do seu veículo? Atrasou essas parcelas? Estourou o cartão de crédito? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições A Nacional G3 não cobra valores à vista tem unidade física para atendimento presencial assistência jurídica garantida possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na hora da sua quitação Com uma experiência de mais de 10 anos ela está presente nas maiores cidades do Brasil realizando mais de 300 mil atendimentos por ano Segue aí a Nacional G3 nas redes sociais liga para o 0800-888-3211 não é revisional a educação financeira é com a Nacional G3 E no próximo bloco o número de criadores de peixes ornamentais aumentou aqui durante a pandemia A gente volta já Estamos de volta e uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE aponta que cerca de 11 milhões de pessoas são criadoras de peixes ornamentais e de acordo com o órgão esse número tem inclusive aumentado agora por causa da pandemia Na realidade é prazeroso ele se torna uma terapia A criação de peixes de espécies tamanhos e cores diferentes tem sido mais que um hobby para André que sempre foi um apaixonado por aquarismo e foi durante a pandemia que ele decidiu se tornar um especialista no assunto Fiz um curso online para que eu pudesse trabalhar com essa dinâmica de uma maneira muito mais eficiente podendo dar maior qualidade de vida para os peixes e é um processo em que a gente costuma interagir muito com a família algo bem gratificante Estes são os irmãos Lucas e Felipe cresceram tendo contato com peixes ornamentais e com o passar dos anos tiveram a ideia de transformar em uma fonte de renda o que tanto gostam Era criança sempre gostei muito do aquarismo e por consequência da vida acabei indo para o curso de ciências naturais com habilitação em biologia Há um certo momento eu pensei em viver do aquarismo unir o hobby que é uma coisa que eu gostava muito a uma coisa que desse dinheiro e que fosse bom tivesse a ascensão no mercado nacional Estar na loja é de fato viver uma experiência e os clientes se divertem Ele teve experiência desde o primeiro dia de vida dois anos para cá que eu parei um pouco com a atividade mas estou pretendendo voltar De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística mais de 11 milhões de pessoas tem aquário em casa e para orientar sobre o manuseio a Universidade do Estado do Amazonas disponibiliza um curso de tecnologia em produção pesqueira até porque não basta só colocar o peixe aqui é necessário seguir uma série de cuidados A grande preocupação é com a qualidade de água tamanho do aquário tem que ser adequado tem que sempre procurar profissional que entenda As aulas ministradas tiveram início em 2008 e abrangem vários módulos como fazer um aquário como fazer a manutenção do aquário como montar um aquário e quem faz gosta e depois que é picado pelo peixinho não quer mais saber de outro peixe a não ser o aquarismo Aprendi até uma palavra nova aquarismo não conhecia mas a gente encerra essa edição da Crítica Notícia aqui muito obrigada pela sua companhia a gente volta a se ver amanhã Tchau, tchau até amanhã Tchau Tchau Tchau